American Pit Bull Terrier, Pit Bull, abreviação de American Pit Bull Terrier, e é uma raça de cães oriunda dos Estados Unidos. É uma raça pura de cães de porte médio e atléticos, desenvolvida no século 19, pertencente à categoria Terrier, subdivisão Terrier de tipo Bull, e sua expectativa de vida é de 8 a 15 anos. Curta, se inscreva e até a próxima!